Já que a gente chegou no ponto, no ponto final E você disse que não sei mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com chupas e voada Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra matar a porrada Deixa ele te superar Segura essa porcada Plexa 10 Opa, querubiana Já que a gente chegou no ponto, no ponto final E você disse que não sei mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com chupas e voada Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra matar a porrada Deixa ele te superar Deixa ele te superar Uou, 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 uou ini R. Play diz, meu amigo Rogério Maradão do Vaquete do Igor Carreta do Vaquete Ah, 6.com Victor Record E o CD Guerra do Sul Esporte Fete do Brasil Boa 1 Sao Caio da Mídia Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma, amar e vem se embora Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem E se juntar com o seu neném Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Manabar e vem Nunca com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Prova que me ama Arruma, amar e vem se embora Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Manabar e vem Pega o Manabar e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Manabar e vem Pra esplenar pro mundo Eu chamo ele Assis.com O dia que cê tem que se lembrar Que é a trocação Jogue Gravação Os pós-pédios brasileiros Patrasnado, alfimçado, raqueiro E o dourado, jovem Carreça do Bode O esporte perto do Brasil Caio da Píntia Hoje tem forró e piseiro A noite inteira eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró e piseiro Caça-se, raparinha, até o dia arraiar Chama, chama elas que ela vem Tota o forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem Tota o forró, chama elas pra dançar Vá, 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 vá E hoje tem forró e pisei Cachaça e raparinha até o dia E chama, chama ela que ela vem Toca o forró, bota elas pra dançar Chama, chama ela que ela vem Bota o forró, chama elas pra dançar A luga, a morenia, a rua, a morenia, a lugar, a morenia, a morenia A morenia, a rua, a morenia, a rua, a morenia, a rua, a rua Ami, tchau, em gitar, o meu amigo Raquel, o Paranam do Sul, vira de São Paulo Do lá do Sul, o meu poderoso O Raquel Vila agora é um de altos, a melhor do Nordeste Sassabrigo Ele é o mais pobre Careta do Bodim Caio da Mídia O Zé que adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malatão O Zé que adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malatão O Nato já parou pra pensar Que é o tomate Quando tu mexe sem parar Na balança você não consegue mais parar Na balança você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar Que é o tomate que o garoto mexe sem parar Na balança você não consegue mais parar Na balança você não consegue controlar O Zé que adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malatão O Nato já parou pra pensar Que é o tomate que o garoto mexe sem parar O da balança você não consegue mais parar O da balança você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar Que é o tomate que o garoto mexe sem parar O da balança você não consegue mais parar O da balança você não consegue mais parar O da balança você não consegue mais parar É, replay Giz O vaqueiro bom de forró Quando você se der conta Vai ver que perdeu e despercebeu Quando você se der conta E eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não E o nosso tempo passou o que já era E não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver Quando você se der conta E eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não E o nosso tempo passou o que já era E eu não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver De novo é com o peixe O Esporte vai pra seu patrocinador oficial Do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Vindo o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Caracos E pega o Vinho de Escoviana Lando mais põe Assis.com Caio da Mídia Não sou de falar, não sou de fazer Conta do vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí bebê Na cama grande bate esse papo de prazer Uma louca pirada Que fatura de rapa Não me desafia Tu vai lendo a colocada Ela virando um olhinho E eu só Vai ser tão belas pedindo Bota, bota E eu só Bota Ela virando um olhinho E eu só Vai ser tão belas pedindo Bota, bota E eu só Botando, botando, botando Eu sou de falar, sou de fazer Conta por patagiatis e me conhece Segura essa onda aí bebê Na cama a gente bate esse papo de fazer Uma aluga pirada que fatura de rabato Não me desafia, tu vai levar com o meu caso Ela virando no olhinho e eu só Mas sentando ela pedindo, bota, bota e eu só Mas sentando ela pedindo, bota, bota e eu só Botando, botando, botando Botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando, botando Eu só botando Atualiza, Iago Bix Alô meu amigo Diego Souza Parada nova Nobre representações, bacana A vida dos povos Coriçando e tragui O paletão forte negozi Segura essa pontada Flex C3 Ele Desce Conectas Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar Ninguém não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra pessoa Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Caio da mítia Caio da mídia Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Tu vai embora nessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Tu me esquece, quem trai não me merece Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Tu me esquece, quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Amor dividido pro meu coração não serve Caio da Pídia Trabalha com o que essa novinha agora tem carro de luz com celular da maçã? Ai meu Deus, essa novinha tem um milhares de um mês pra Paris, o outro pra Bisterdã? Ai meu Deus, essa novinha tem um milhares de um mês pra Paris, o outro pra Bisterdã? Ela morava na minha rua, ela andava de busão, o nada venceu na vida e o povo comenta Trabalha com o que essa novinha agora tem carro de luz com celular da maçã? Ai meu Deus, essa novinha tem um milhares de um mês pra Paris, o outro pra Bisterdã? Ai meu Deus, essa novinha tem um milhares de um mês pra Paris, o outro pra Bisterdã? Tchau, 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 t Caio da Mídia Mas olha a sentadinha dela, gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra rabatela Olha a sentadinha dela, gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra rabatela Vai, 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 de nele vai com o peixe Dois quatro é prazer, patrocinado oficial, vindo o recorrer, o morrer do cavalo Mas olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra rabatela Pra rabatela, olha a sentadinha dela, muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma, pra rabatela A sentadinha dela, assist.com, flex.net, dona do sul, caminhão de olho, tenta com São Paulo, caminhão de nervoso Quarta gestão, mano, vale, 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 vale Não faço nervosinho Caio da mídia E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na minha memória, você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Eu na motricolina forte Eu vou te ver Com a motelinha da sua vida Mas pelo maracinha dos outros Oh, atrás que eu sou a mais do mar E temham pens Eh.... E o cara do边qué E o véoto Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar um recute e beber pra prova do seu reis Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ele fez Gelou de gordo lá no copo, este foi na mente Só não perde o foco pra ficar no beijo e quando joga lindo assim Inconsequente, sabe mesmo que tu causa em mim inconsciente Eu quero ver você sentado, fica me olhando, chama o vulcão do malandro Fica me olhando, eu vou te voando, vou te voando Vem olhar com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado, fica me olhando, chama o vulcão do malandro Fica me olhando, que eu vou te voando, vou te voando Vem olhar com essa cara pra saber se tá gostando Caio da mídia Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar um recute e beber pra prova do seu reis Meu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ele fez Gelou de gordo lá no copo, este foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim Inconsequente, sabe mesmo que tu causa em mim inconsciente Eu quero ver você sentado, fica me olhando, chama o vulcão do malandro Fica me olhando, que eu vou empurrando, eu vou empurrando Vem olhar com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado, fica me olhando, chama o vulcão do malandro Fica me olhando, que eu vou empurrando, eu vou empurrando Vem olhar com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado, fica me valendo, chama o bububu com o malandro Fica me valendo, eu vou empurrando, eu vou empurrando E olha com essa cara que sabe se eu tô gostando Fascismo do corpo, o vaqueiro final, o nome de ser Deus Atualizo você, o braço vaqueiro Fugindo o cavalo Carreta do Botinho Únimo, o vaqueiro Feliz Feliz, Feliz, Feliz Feliz, Feliz 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 Feliz